olá tudo bem com vocês? espero que sim! no vídeo de hoje estarei mostrando como fazer estes belíssimos beija flores usando cimento e isopor eles são lindos e fáceis de fazer perfeitos para decorar sua varanda e jardim mas antes de ir para o passo a passo já deixa o seu joinha para eu saber que estão gostando do meu trabalho se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo beleza? para que o nosso beija flor fique leve vou fazer o corpo com um pedaço de isopor e vou usar tiras de tapete para fazer as asas e a cauda depois de cortar o isopor no formato do corpo eu separo um pedaço de arame para fazer o bico corto a tira de tapete no formato das asas e cauda faço cortes no isopor para encaixar a cauda faço cortes também nas laterais para encaixar as asas estou feliz demais com o apoio de vocês é cada mensagem linda carinhosa obrigada a todos pelo incentivo vocês são demais que deus abençoe cada um de vocês meus seguidores queridos voltando ao nosso beija flor depois de fixar as asas na posição corto dois pedaços de arame para escorar as as asas para cima quero as asas erguidas para quando eu colocar o beija flor na roseira parecer que está voando fiz um gancho de arame tipo um elo de corrente para fixar nas costas e poder amarrar uma linha para poder dependurar usei duas colheres de cimento e duas de areia fina peneirada coloquei água aos poucos e fui misturando até ficar essa massa cremosa umedeci o nosso beija flor e vou passar uma camada dessa massa cremosa no corpo asa e cauda só não passa no bico vou deixar aqui quietinho dependurado e depois que secar essa massa vira uma crosta dura agora que o nosso beija flor secou chegou a hora da modelagem vou colocar pouca massa para não ficar muito pesado vou espalhando a massa para tampar as imperfeições e alisando com um pincel para dar uma suavizada para minha massa de modelar eu usei duas colheres de cimento e duas de argamassa e coloquei um pouquinho de cola coloquei água aos poucos e amassei bem estou usando a colher como medida porque os beija flores são pequenos e vai pouca massa como eles vão ficar expostos ao ar livre vou preparar aqui o meu impermeabilizante caseiro vou utilizar meio copo americano de água uma colher de cimento e uma colher de cola branca misturo bem e dou um banho nos meus beija flores estou falando no plural porque estou fazendo dois beija flores estou mostrando apenas um porque o passo a passo é o mesmo com o nosso beija flor seco dei duas demãos de tinta vou pintar de azul marinho essa área abaixo do bico o pescoço até o papo vou pintar de verde claro a cabeça e a ponta das asas dando sempre batidinhas de leve para fazer o formato de penas vou pintar de verde musgo o peito as costas e parte das asas e a cauda eu pinto de azul marinho uso o cabo do pincel para fazer os olhos faço assim molho o cabo do pincel na tinta preta e encosto de leve no beija flor para fazer os olhinhos fica bem realista com a tinta preta eu pinto o bico e faço também os pezinhos com o auxílio de um lápis vou riscando os detalhes das penas da cauda e das asas agora deixo secar passo o verniz e está pronto obrigada a todos pela companhia fiquem com deus e até o próximo vídeo não se esqueçam de deixar o meu like em beijos não se esqueçam de deixar o meu like em beijos não se esqueçam de deixar o meu like em beijos